E aí galera no canal de GamerB, beleza aí? Bom galera, hoje eu estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e mano, é... Eu vou fazer um vídeo aqui agora pra vocês e olha lá no fundo mano, um skin velho Sim galera, pera aí galera, minha mãe vai passar aqui e eu vou parar o vídeo aqui, vou pausar, beleza? E já volto, bom galera, eu voltei, mas o vídeo não acaba por aqui não né, tudo bem galera, beleza, ó, eu fiz um, é aqui, tamo junto, aqui ó, opa, eu esqueci de fazer aqui um negócio, é o J galera, esse daqui ó, pera, tamo, que é o T, tamo, junto, é, é o J, parece que é o J Ai meu Deus do céu, viu? Pera aí, galera, ó, pera, meu Deus do céu! Quer saber? Eu vou ser bem rapidão, um, dois, três e... Ia, voltei aqui galera, aqui, tamo junto, escrevi aqui, tamo junto, ó galera, eu fiz um corpinho, pera aí, aqui ó, fiz um corpo, duas espadas aqui ó, uma espada do bem, uma espada do mal E uma cruz aqui ó, de qualquer cor Mas, de qualquer cor, beleza? Ali tá o Leo Gamer Sabe aquele fone do... aquele... aquele... negócio do... como que se diz? É... aquele fone da Turturiga... Turturuga, sei lá o nome desse negócio É... alguma coisa de tartaruga aí, por aí Mas, mano, pera aí, agora sim E, velho, é... eu vou mostrar minhas construções pra vocês, beleza, mano? Eu vou mostrar aqui E vamos lá, velho Opa, aqui E... caiu, caiu, caiu Demora muito E já voltamos, velho E já volto Pronto, galera, pronto, galera, voltei aqui Agora, mano, isso daqui não tá certo Olha o que eu vou ter que fazer Eu vou pegar isso daqui Tem que botar aqui, galera, ó Porque minha skin... minha skin é assim Pera, é por causa que eu fiz errado Com o mordinho aqui Vem, te quebradinho, te quebradinho Adoro falar isso Tá Agora... Qual que era mesmo? Ah, branca, isso Branca Precisa de branca Aqui Branco Isso Agora Aqui, coloca aqui, coloca aqui Aqui, coloca aqui Agora eu vou ter que descer até lá embaixo Não ficou tão igualzinho que eu queria ficar, né? Ô, meu Deus do céu, viu? Aí, pronto Agora... Agora só É, aí... Pronto Acho que ficou top, hein, mano Tá, enfim Mano, aquilo dali não está certo Tem que mudar É, velho, completamente Torturiguita Isso, Torturiguita, sabe? Então, galera, eu vou fazer aqui Vou precisar de... Roxo Roxo aqui Não Roxo Isso Vou precisar de lilás, né? Como dizem, entre aspas E... E, galera, eu vou precisar também disso daqui Isso Aqui E isso Aqui Isso Bem legal, né? Nossa skin Tá Eu queria fazer isso aqui, galera E... E... Aqui Será que ficou legal? Não sei Vamos ver Ô, meu Deus do céu Tô começando a me irritar Aí Pronto, galera Acho que ficou legal Mais ou menos, eu acho Né? Ai, minha irmã vai dar um oi aqui, galera Oi, galera Tudo bem É... Oi? Posso jogar? É... Daqui a pouquinho Tá bom o que quer? Vamos lá Continuando a construção pra galera Galera É... Aí eu acho que eu vou fazer isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso Assim está melhor É, eu acho que assim era o melhor, galera Assim, assim é o melhor Pra... Ficar mais descolado É E aqui, velho Tá a mesma coisa Engraçado Tá a mesma coisa, mano Engraçado é isso Tá, galera Agora Eu vou... Eu queria fazer uma espada Entendeu? Galera Já voltamos Bom, galera Agora eu voltei Eu não queria fazer Um negócio Eu não queria fazer a espada Mas sim a mochila Não sei se ficou legal a mochila Não sei, viu Mas... Velho Eu queria fazer aqui no meio Aqui Isso aqui Assim, velho Tá ligado? Pera Eu queria Será que dá Oh my gods Entre aspas Oh meu Deus Galera Por favor, velho Tá muito da hora, galera Tá legal? O que que é? Tá muito da hora Tá legal, né? Então Ó Aê Boa, galera Bom, galera Eu voltei aqui Mas Agora Eu vou tirar aqui Isso daqui Daqui Certo? Galera Vou tirar Tira, tira, tira Tira, tira Galera Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Consegui 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 Ai Caraca Velho Saco Mano Eu não vou fazer nada Viu, galera Eu não vou fazer nada Aqui Tá Eu não vou fazer nada não posso ficar nervoso galera se não começar a estragar tudo imaginou velho uma grama no corpo do cara né meu Deus do céu lá vem eu tá velho vou ter que tirar aqui agora aqui de novo aqui de novo e mano vai ficar gente não tem outra coisa para falar mano vai ficar assim Léo Gamer assim assim mesquinha assim mano eu vou mostrar construções para você porque mano pelo amor de Deus velho pelo amor de Deus eu vou mostrar por fora se vocês querem que eu é que eu faço que eu pego a parte de dentro 13 likes agora que comentem e coisa não posso mostrar e